Agora, um tema que eu falei até lá sobre mitos, no vídeo sobre mitos de gráficos, a questão da limpeza dos gráficos. Quando a gente abordou esse primeiro mito de gráficos com data de validade, você tem data de validade, você tem que ficar comprando o gráfico toda hora. Naquele vídeo mesmo, até já teve gente que escreveu lá, vi dois fabricantes aí falando que tinha que ficar comprando gráfico novo a cada dois, três meses. Então você vê, interesse do fabricante, ok? Não tem que ficar realmente trocando gráfico. O gráfico impregnou, nós podemos desempregnar. Simples assim. Quais as melhores formas de desempregnar? Ah, tem várias. Como eu disse, pode utilizar um imã, por exemplo, passando um imã por cima do gráfico. Se você pegar um gráfico que está impregnado, deixar ele num canto guardado por um tempo, ele naturalmente vai se desempregnando, tá? É isso, ok? Mas nem sempre nós temos esse tempo todo. Então um gráfico de PVC, nós podemos abrir a torneira, por exemplo, deixar ali embaixo uns cinco minutinhos, ele vai se desempregnar sozinho. Nós podemos esfregar esse gráfico também com feltro preto de preferência para gerar um certo atrito, uma eletricidade estática ali, que vai desconfigurando o padrão, aquela gravação, aquele padrão que estava no gráfico. Então, aí nós temos aí algumas sacadinhas aí legais, alguns métodos rápidos e eficazes de lidar com o problema. Gostou desse vídeo? Aprendeu coisa nova? Então, quer aprender mais coisas? Quer aprender coisas ainda mais aprofundadas? Ok? Conheça o trabalho da Escola Internacional de Radiestesia, conheça nossas formações. Você vai descobrir que tem muita coisa bacana na radiestesia que muito curso não menciona, ok? Então é isso, pessoal. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.